...da coração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu preciso conversar um pouco com vocês, sobre o que Deus idealizou para o homem. Antes de criar o homem, Deus cria o ambiente que Ele idealizou para o homem viver. Deus cria toda a estrutura, uma estrutura perfeita, tudo totalmente organizado, e quando está tudo pronto, e Deus idealizou o paraíso, Ele coloca o homem. Ou seja, Deus quer que o homem cuide de um lugar que tem por nome paraíso. Quando Deus traz a mulher para o homem, é para que Ele viva com ela no paraíso. Quando Ele diz ao casal, crescei e multiplicai-vos, o objetivo de Deus é que os filhos do homem nascessem, crescessem e vivessem num ambiente chamado paraíso. Porque, na ótica de Deus, o homem não foi criado para viver em outro lugar que não seja o paraíso. Isso até continua, porque, pelo que aprendemos, quando partimos desta terra, vamos para um paraíso eterno. O problema é que o homem tem transformado este paraíso em caos. Este paraíso em inferno. E, conscientemente, o homem sabe que está destruindo, sabe que é nocivo, Mas, não muda. Você vê os cientistas mais renomados do mundo, os que detêm o controle, certo? Das maiores tecnologias buscam em outros planetas recursos hídricos, minerais, combustíveis, porque eles têm certeza que o homem vai acabar com os recursos da terra. Não é lógico. Se o homem, tão evoluído quanto diz que somos, consegue observar que precisamos salvar um pássaro azul, que está em extinção, um rinoceronte branco, é ou não é? Para que a espécie não seja extinta. Não quer salvar o mundo. Eu vou salvar um bicho e vou destruir o mundo. Eu estou matando o bicho. Do mesmo jeito. É confuso. Eu não sei se é a minha pequenez, pouca cultura, mas eu não entendo o ser humano. Isso eu confesso que às vezes me deixa meio amargurado. porque Deus criou tudo perfeito e o homem me procura às vezes, marido, mulher, pastor, minha casa é um inferno. E eu tenho que falar, por mais educado que eu seja, é quem mora no inferno. E elas fazem a mesma coisa que vocês fizeram agora. fica rindo. Isso é engraçado, não é, pastor? Engraçado é você que vem aqui me dizer que é satanás. E quando foi que o paraíso deixou de ser paraíso? O paraíso deixa de ser paraíso. Olha só. Quando Adão e Eva erram, cometeram um erro. Na verdade, o que é erro? Erro é tudo aquilo que não te ensina nada. Se você fez algo que teve o resultado negativo e você resolveu nunca mais fazer, você não errou. Você recebeu uma aula e aprendeu a nunca mais cometer aquilo. Quando o Adão e a Eva cometem um erro, a primeira coisa que eles fazem é se esconder. Fizeram umas roupinhas. É ou não é? Virou estilista. E se escondeu. Quando Deus chega, cadê o homem? Escondido. E Deus é tão legal que ele sabia que o homem estava atrás da moita. Mas não falou. Ele falou, Adão! Cadê você? Alguém viu Adão aí, gente? Eu imagino um Adão atrás da moita só com o pescocinho. Eu falei, eu estou aqui. E Deus pensando, eu já tinha visto. Ou faz ou desocupa a moita. É ou não é verdade? Aliás, ele já tinha feito. Mas não foi nesse momento que o paraíso deixou de ser paraíso. Não. Tem algumas coisas que precedem. O paraíso deixa de ser paraíso de verdade. Quando Eva, apesar de estar nua fisicamente, não fica mais nua emocionalmente diante do Adão. Eva começa a sonegar a informação e expor Adão. Não há mais nudez. Não. Ali, o paraíso foi quebrado. Porque o certo era. Não tem problema nenhum. A Bíblia diz que o fruto da árvore, do conhecimento, era feio. Era feio? Fedorento? Não. Bonito. Agradável. Então, tinha algum erro da Eva gostar do fruto? Está afim de pegar? Não. O problema é que ela não falou com o Adão. Porque se ela falasse, pensa, Eva filha no Adão, chega aí. Tu já viu o fruto daquela árvore lá, Adão? Que é isso? Cheirosa. Deve ser gostosa, né, Adão? Estou afimzona de comer. E Adão ia falar, maluco? Olha só. Você não mexe nesse troço que isso vai dar ruim. É ou não? Não mexe nisso. Você é louco. Quando Deus chegar amanhã de tardezinha, eu vou bem falar com ele. A Eva quer comer. Você conversa com ela, corta essa árvore. Esse negócio não vai dar certo. Olha ou não? Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que as pessoas estão com vergonha de expressar as outras, os que estão sentindo. Estão sonegando informações. E é isso que Satanás quer. Enquanto a Bíblia diz, é melhor ser dois do que? Porque quando vier uma dificuldade, os dois ajudam no sistema de defesa. O Satanás diz, suporte tudo, porque você não tem forças e vai cair. porque o Salmo 133 diz que Deus ordena a bênção onde há união, comunhão. Se Eva falasse isso para o Adão, e esse é um dos motivos que eu tenho que ir para o céu, eu tenho tanta pergunta que a eternidade é pouco. que eu preciso falar com a cobra. Eu preciso. Olha que eu já conversei com o teólogo, com o axólogo, eu já conversei com tudo quanto a gente, que eu queria entender Eva conversando com a cobra. Ou os bichos falavam, ou Eva era louca. porque se eu estou passando perto de uma árvore e uma cobra falha, Cláudio, ela não vai falar, come que eu já estou na esquina. Eu, na verdade. Então, eu preciso conversar com você, sabe por quê? Porque as pessoas estão achando que são super-homens. aliás, eu detesto o super-homem. Tem um cara que veste a cueca por cima das calças, não merece o meu respeito. Não sabe nem se vestir, vai ser melhor.